Deixa o meu vento te levar Para um novo lugar Pra onde tu não sabes É uma novidade É parte do que eu prometi E não precisa temer Pois eu serei com você Te enxerei de sabedoria Te enxerei de conhecimento E a minha graça não se apartará de você Eu estou sentindo Que está chegando Uma novidade Pra minha vida É uma promessa antiga Esperada, desejada Tão chorada Que está chegando Uma novidade Uma novidade E não precisa temer Pois eu serei com você Te enxerei de sabedoria Te enxerei de conhecimento E a minha graça não se apartará de você Eu estou sentindo Que está chegando Uma novidade Pra minha vida É uma promessa antiga Esperada, desejada Tão chorada Que está chegando Uma novidade Uma novidade Estou me levantando Teu tempo está chegando Fiel Fostes no pouco E sobre o muito te colocarei Estou me levantando Teu tempo está chegando Fiel Fostes no pouco E sobre o muito te colocarei Estou me levantando Teu tempo está chegando Fiel Fostes no pouco E sobre o muito te colocarei Estou me levantando Teu tempo está chegando Fiel Fostes no pouco E sobre o muito te colocarei Estou me levantando Estou me levantando Uma novidade Pra minha vida É uma promessa antiga Esperada, desejada Tão chorada Tão chorada Que está chegando Uma novidade Uma novidade Que está chegando Uma novidade Uma novidade Pra minha vida É uma promessa antiga Esperada, desejada Tão chorada Que está chegando Uma novidade Uma novidade Uma novidade Uma novidade Deus é Deus Não importa a circunstância Ele sempre será Deus Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele veio sim, eu amei Somente dele, mas ninguém A Deus seja um louvor Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele veio sim, eu amei Somente dele, mas ninguém A Deus seja um louvor Se Deus quiser, Ele é Deus Se não quiser, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Mas se não der, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Independente das suas circunstâncias Levante as suas mãos e adore sempre dizendo Deus é Deus 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 Deixa o meu vento te levar Para um novo lugar Pra onde tu não sabes É uma novidade É parte do que eu prometi E não precisa temer Pois eu serei com você Te enxerei de sabedoria Te enxerei de conhecimento E a minha graça não se apartará de você Eu estou sentindo Que está chegando Uma novidade Pra minha vida É uma promessa antiga Esperada Desejada Tão chorada Que está chegando Uma novidade Uma novidade Uma novidade Uma novidade E não precisa temer Pois eu serei com você Te enxerei com você Te enxerei de sabedoria Te enxerei de sabedoria Te enxerei de conhecimento E a minha graça não se apartará de você Eu estou sentindo que está chegando Uma novidade pra minha vida É uma promessa antiga, esperada, desejada Tão chorada que está chegando Uma novidade Uma novidade Estou me levantando Teu tempo está chegando Fiel, fostes no pouco e sobre o muito te colocarei Estou me levantando Teu tempo está chegando Fiel, fostes no pouco e sobre o muito te colocarei Estou me levantando Teu tempo está chegando Fiel, fostes no pouco e sobre o muito te colocarei Estou me levantando Teu tempo está chegando Fiel, fostes no pouco e sobre o muito te colocarei Eu estou sentindo que está chegando Uma novidade Pra minha vida É uma promessa antiga, esperada, desejada, tão chorada Que está chegando Uma novidade É uma promessa antiga, esperada, desejada, tão chorada Que está chegando Uma novidade Uma novidade Uma novidade Fiel, fostes no pouco e sobre o muito te colocarei Fiel, fostes no pouco e sobre o muito te colocarei